Mãe, você é um presente que Deus fez pra gente se alegrar Sempre cuida de tudo sem reclamar Se eu cair, machucar o seu beijo irá assarar Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer amo você Mãe, mesmo doente Cuida da gente sem descansar Sempre ensino o caminho melhor pra andar O seu amor nunca falha e não vai acabar Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer amo você Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer amo você E hoje eu quero dizer amo você Ou.... obedience de76